Item de número 18, processos 48500-004780-2016, dígito 28, e 48500-001020-2017, dígito 40. Caducidade dos contratos de concessão número 12, de 2013, e 4, de 2015, por descumprimento de cláusulas contratuais por parte das linhas de Itacaiunas, transmissora de energia, e linhas de Laranjal, transmissora de energia. Relator, diretor André Pectone da Nóbrega, informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia, diretores, diretor... Perdão, um momento. Em 1º de agosto de 2013, foi celebrado o contrato de concessão número 12 entre a União e a linha de Itacaiunas, transmissora de energia, com interveniência e anuência da Isolux. O contrato de concessão número 12, otorgou a linha de Itacaiunas, transmissora de energia, a concessão do serviço público de transmissão para construir, operar e manter as instalações de transmissão caracterizadas no anexo 6H do edital de leilão número 1, de 2013, localizado no estado do Pará e de Tocantins, assim constituídas. Aqui a gente faz a descrição dessas obras. Essas obras foram definidas nos estudos de planejamento da empresa de pesquisa energética como o reforço necessário no sistema de transmissão da região norte para o escoamento da geração das primeiras máquinas da usina de Belo Monte. O prazo contratual para a entrada em operação comercial do empreendimento é de 36 meses, a partir da data de assinatura do contrato de concessão. Portanto, a linha de transmissão deveria ter entrado em operação comercial em 1 de agosto de 2016. As Superintendências de Fiscalização Econômica e Financeira e de Serviço de Eletricidade e de Concessões, Permissões e Autorização de Transmissão, da ANEL, emitiram o relatório de falhas e transgressões em 3 de março de 2017, no qual foram apontadas as seguintes falhas e transgressões. Então, falha e transgressão 1, não conclusão do projeto do empreendimento, não assinatura do contrato para aquisição de equipamentos necessários para o empreendimento, não assinatura do contrato de compartilhamento de instalações. E falha e transgressão 2, no aspecto econômico-financeiro, a incapacidade de captar recursos resulta na perda das condições econômicas para manter adequada a prestação do serviço concedido. Bom, então, por meio de ofício de número 63, de 6 de março de 2017, as Superintendências encaminharam esse relatório para a manifestação da linha de Itacaiulas, para que até 30 dias fizesse uma análise da percepção da ANEL sobre como andava a concessão. Em 28 de março de 2017 e 5 de abril de 2017, a Isolux, na qualidade controladora da concessionária em linha de Itacaiulas, solicitou a ANEL suspender o prazo concedido no ofício 63 e instaurar processo administrativo com o objetivo de promover solução regulatória entre as partes que viabilizem a execuabilidade do contrato de concessão nº 8 e nº 9. Os pleitos de suspensão de prazo foram indeferidos pela fiscalização pelos ofícios 119, de 3 de abril e 136, de 13 de abril, recebidos pela concessionária em 6 e 19 de abril de 2017. Em 24 de abril de 2017, por intermédio de correspondência de nº 2, a linha de Itacaiulas manifestou-se quanto ao relatório de falhas e transgressões. Por não acatar os argumentos apresentados pela linha de Itacaiulas, a fiscalização do ANEL emitiu o termo de intimação nº 1, 2017, datado de 18 de maio, por meio do qual cientificou a transmissora da abertura de processo administrativo de inadimplência contra a LITE com a recomendação de aplicação da penalidade de caducidade do contrato de concessão nº 12, de 2013. A fiscalização do ANEL definiu que a concessionária teria até 15 dias para se manifestar sobre o termo de intimação contados do recebimento deste. E o termo de intimação foi recebido pela concessionária em 24 de maio de 2017. A transmissora, em 7 de julho de 2017, solicitou a Léo prorrogar por 15 dias o prazo concedido no TI, o que foi indeferido pela fiscalização no ofício 219, de 8 de julho de 2017. Em 8 de julho de 2017, o prazo definido pela fiscalização, a linha de Itacaiulas apresentou sua defesa ao termo de intimação, solicitando que não seja aplicada a sanção grave e precipitada de caducidade, requerendo, para exercício regular, o direito de defesa. Prazo suplementar para permitir a regularização da situação financeira, bem como para apresentar os documentos acessados a justificar a não aplicação da pena não razoável de caducidade. A SFE, mediante a nota técnica, então, 74, analisou a manifestação da concessionária e concluiu que as falhas e transgressões aprontadas no relatório número 1, a ausência de evidências de evolução das obras do empreendimento concedido, bem como a ausência de condições econômicas e financeiras necessárias à execução da obra, e impõe, nos termos do artigo 38 da Lei 8.9.8.9.8.7, a declaração de caducidade. E, diante disso, recomendou à diretoria colegiada que o processo seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, propondo a declaração de caducidade de contrato com a sessão número 12, 2013, nos termos do artigo 38 da Lei 8.9.8.7. Na 32ª sessão de sorteio público ordinário, que foi realizada em 14 de agosto de 2017, o processo foi distribuído a essa relatoria, e, em 23 de agosto de 2017, a linha de Itacaíú, nas transmissoras de energia, pleiteou ao anel a apresentação de um termo de compromisso para a sessão a título não oneroso de todo o ativo já desenvolvido no projeto, SPE, Engenharia e Projeto Básico e parte do Executivo Estudos de Meio Ambiente, incluindo LP e LI Válidas, traçado o Executivo Final e gestão fundiária de aproximadamente 50% dos proprietários negociados e 30% já pagos, permitindo ao novo ganhador do lote iniciar a mobilização das obras de forma imediata. A referida proposta de sessão se dará de forma não onerosa, mediante o adiamento da execução da garantia de fiel cumprimento, até que seja apurada a valoração dos danos causados e dos benefícios concedidos dessa solução para o sistema. E tal proposta foi encaminhada, considerando que a Isolux é a empresa detentora de 100% das ações da linha de Itacaíúnias e, dada a atual situação financeira do seu acionista controlador, informa que se encontra impossibilitada de avançar com as obras. E, diante disso, a Procuradoria Federal Daniel, por meio do parecer 452, de 29 de setembro, e do despacho 822, de 13 de novembro, analisou os pleitos da linha de Itacaíúnias ao relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Aloysio Napoleão, representante das linhas de Itacaíúnias, transmissora de energia. Bom dia, diretor Romeu Rufino, diretor André Pepitonis, diretores, doutor Marcelo Escalante, colegas. O que temos aqui sendo decidido? Uma concessionária que reconheceu não ter os recursos financeiros para realizar a obra. E isso seria, objetivamente falando, e apenas objetivamente falando, uma das hipóteses de caducidade. Mas a caducidade não se resolve apenas com um aspecto objetivo, tem aspectos subjetivos. não é preciso, lembrar, a Anel tem pleno conhecimento, a diretoria tem pleno conhecimento, de pleitos judiciais envolvendo outras concessionárias. Este foi um dos motivos justificados pela concessionária, linhas de Itacaíúnias, para não realizar a construção. Esta agência entende que o motivo dado não é suficiente, ou que não existiria uma causalidade. Mas existe, talvez, uma ponderação que a linhas de Itacaíúnias pede à diretoria, seja regular e escolher qual a solução mais eficiente, que melhor atenda ao interesse público primário, que seja mais eficiente, menos danosa para todas as partes, para o sistema, e também, por que não, que seja menos traumática. Por quê? Aplicar a literalidade da lei depois do processo de delegificação, depois do marco regulatório das leis 8.987 e 9.074 de 1995, da criação das agências reguladoras, dentre as quais a Anel, existe uma possibilidade, o cenário ideal para a resolução dessa questão seria uma troca de controle do artigo 4º, do inciso C da lei 9.074. A concessionária tentou, e, na verdade, ela ainda tenta, há uma interessada que atua no mercado já há muitos anos, tem participações em diversas sociedades, e, realmente, isso seria, no prazo de um mês, dois meses, o ideal e o menos traumático, a troca de controle. Por quê? Quais as vantagens aí? Você teria já um SP, é um projeto básico, um projeto executivo praticamente concluído, estudos de licenciamento ambiental com LPI e LI já otorgadas, traçado executivo final, gestão fundiária, alcançando quase 50% dos proprietários, 30% já pagos, falta muito para construir, mas não se pode ignorar o que já foi feito. E aí a preocupação de se aplicar da ANEL, deixar de vislumbrar, decidir, refletir e ponderar qual seja a melhor decisão para esse caso, ainda que fosse uma licitação diferenciada, albergando já tudo o que foi feito e que pode ser aproveitado, a situação que se desenha, na verdade, seria uma tessitura de Penélope, na verdade, constrói uma parte e aí anula tudo e faz uma licitação do zero convencional e isso talvez seja o mais seguro de um ponto de vista jurídico ultraconservador para jamais poderão questionar qualquer ato, mas isso atende o interesse público primário? Isso é o mais eficiente? Isso é o mais... Essas são, assim, pequenas ponderações. Queria dizer que, na verdade, o cliente me procurou na sexta-feira à noite, na expectativa, ele estava tentando confirmar uma reunião com a procuradoria, mas foi informado que já havia um parecer. E quando nós fomos verificar, o processo já estava pautado. Eu peço aqui licenças aos senhores, só para registrar que eu estou com julgamento em curso no Rio, eu não viria, mas, enfim, pela importância do caso, não podia deixar de vir. Estou retornando ao Rio de Janeiro e, por isso, não apresentei nenhum PowerPoint, não entreguei nenhum memorial a qualquer dos senhores, mas a ponderação vale ainda um pedido de adiamento do julgamento para que possa ser feito e preparado algo mais consistente. e era decisão, algumas alternativas devem ser consideradas como levar a questão à AGU, levar ao Ministério das Minas e Energia, manter aqui com o anel. Bom, e se for mantido aqui com o anel, ouvir ou dar um prazo adicional para ver se há ou não, se subsiste ou não uma proposta de troca de controle que, até onde percebemos, é mais palatável e é mais usual na prática de gestão de crises que essa agência tem adotado nos últimos anos. E, adicionalmente, duas pequenas considerações sobre os pareceres que foram elaborados. Existe um parecer da Procuradora Federal, da Coordenadoria de Outorgas e Tarifas, que o parecer elenca alguns motivos pelos quais não seria possível celebrar qualquer tipo de acordo ou transação a não ser que fosse em juízo. E o parecer tem uma passagem em que a proposta apresentada pelo cliente talvez, eu acredito, tenha sido mal entendida. Talvez não. Tenho certeza que foi mal entendida. Ali, em algum momento, no primeiro parecer, dá-se a entender que seria a entrega da outorga, ainda que com caducidade, mas simplesmente não executar mais a garantia, abrir mão da garantia. E aí, o parecer do subprocurador Eduardo Ramalho vem e pontifica e faz uma observação, olha, não é bem isso. O que a concessionária está pedindo é que apenas se adie a execução imediata dessa garantia. para que? Para que se avalie efetivamente os prejuízos e, eventualmente, se compense com os ativos e o que já foi realizado que possa vir a ser aproveitado. Para se ter uma solução mais eficiente, mais rápida, mais prática e, repito, menos traumática. Em relação ao primeiro ponto do parecer da procuradora sobre a impossibilidade de conciliação, eu pediria licença aos senhores diretores para ler aqui duas, três passagens. O incentivo à conciliação e à mediação como meios alternativos e eficazes de solução de conflitos é princípio consagrado pelo direito processual no âmbito da jurisdição, mas, especificamente, sobre acordos ou conciliações ou, ainda que soluções regulatórias que independam da vontade do particular, é necessário observar que esse princípio vem regulado explicitamente no âmbito judicial e administrativo em diversas normas. No Código de Processo Civil você tem um artigo 174 em que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, o que já existem, no caso, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos. Avaliar a admissibilidade, compete a avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meios de conciliação no âmbito da administração pública. A parte, o Código de Processo Civil, lei de mediação mais recente, 3.140 de 2015, artigo 32, praticamente a mesma redação no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução de administração de conflitos. No inciso 2, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meios de composição no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público de modo que não dá para dizer que não há uma autorização legal ou, no mínimo, um desiderato e um movimento legal nesse sentido. Artigo 23, lá do marco regulatório de 95, da lei 8.987, 23, são cláusulas essenciais do contrato de concessão às relativas, 15, ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Artigo 23A, contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados até a arbitragem, aqui é cabível, desde que seguindo os termos da lei 9.307. Finalmente, cláusula 15a do contrato de concessão da linha de Itacayunas também prevê. E, finalmente, artigo 5º, regimento interno da ANEL, ao procurador-geral da ANEL, compete especialmente propor ao advogado-geral da União ou ao procurador-geral federal, conforme o caso a desistência, a transação, a ação de firmar compromisso e a confissão nas ações de interesse da agência nos termos das instruções normativas da advocacia-geral. Em resumo, queria apenas ponderar o seguinte, dizer que não existe normativo legal, para um acordo ou uma transação, é difícil. É muito complicado negar isso. Talvez isso fosse verdadeiro antes do marco regulatório de 1995 e antes da criação das leis das agências reguladoras e com todo o processo de delegificação. E pensar em soluções alternativas, menos traumáticas, mais eficientes e céleres, o Linhas de Itacayunas, renovando o pedido de suspensão, acredita-se que seja uma das principais missões da ANEL. Obrigado pela atenção. Obrigado, procuradoria. Nos termos do artigo 38 da lei 8987-95, a caducidade é a penalidade que tem o condão de extinguir o contrato de concessão em virtude de descumprimentos contratuais perpetrados pelo contratante com o poder público. E a possibilidade de decretação de caducidade também possui previsão nos contratos de concessão de serviço público de transmissão assinados pelas linhas de Itacayuna. Já o parágrafo segundo do artigo 38 da lei 8987-95, exige que a declaração de caducidade seja precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. E no caso dos autos, a inadimplência contratual da recorrente é notória e incontroversa, tendo sido comprovada nos autos por meio do relatório de falhas e transgressões produzidos pela área de fiscalização da ANEL. Uma vez constatado o inadimplemento total das obrigações da concessionária, o princípio da indisponibilidade do interesse público faz com que o processo de caducidade seja um dever da administração e não somente uma faculdade. Então, não cabe uma conciliação, uma transição na aplicação da penalidade. E também cabe ressaltar que o direito de ampla defesa da concessionária foi devidamente observado pela agência, não existindo ofensa ou contraditório. A concessionária foi cientificada a apresentar sua manifestação ao relatório de falhas e transgressões, o qual deu prazo para regularização das falhas. Também foi franqueada a participação da concessionária em todas as fases do processo, a qual teve o direito de conhecer os fatos e fundamentos invocados pela agência para a recomendação da caducidade. E com relação ao termo de compromisso proposto pela concessionária em que sugere que a ANEL aceite ativos da linha de Itacaiunas e após obter sua valoração abater o valor correspondente da execução da garantia de fiel cumprimento em troca da renúncia ao direito de questionar judicialmente a caducidade, a Procuradoria ponderou que realmente há vantagens na proposta, seja porque os ativos podem superar o valor da garantia, o que evidentemente exige uma manifestação da área técnica para se saber se os ativos possuem valor em uma posterior licitação, ou seja, também porque há um histórico de insucesso na execução das garantias de fiel cumprimento. Todavia, em que pese as eventuais vantagens, há uma impossibilidade jurídica na aceitação da proposta, pois não há previsão normativa autorizando a transação, compensação ou aceitação como dação em pagamento dos ativos oferecidos pela concessionária para efeito da dedução do valor do crédito de titularidade da ANEL e que está assegurado pela garantia de fiel cumprimento. Ou seja, em linhas gerais, a ANEL hoje tem uma garantia de fiel cumprimento e ela abriria a mão de executar essa garantia mediante o recebimento de ativos que seriam valorados pela concessionária. Mas isso aí pressupõe uma previsão normativa que não existe. Então, a Procuradoria Reitera o parecer 452 opinando pelo indeferimento da proposta de celebração do termo de compromisso e pelo envio dos autos ao poder concedente com a proposta de aplicação da penalidade de caducidade nos termos do artigo 29 da lei 898795. O relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão bem como a exposição de motivos ao termo de intimação número 217 apontaram detalhadamente as falhas e transgressões cometidas pela que eu estou com a LTE só um momento pelas linhas de Itacaiunas e que a gente já se reportou a essas menções no relato dos fatos. Então, como destacado pela Procuradoria no parecer 452 e já dito aqui na sessão pelo Procurador, as instalações de transmissão da rede básica de responsabilidade da LTE deveriam ter entrado em operação no comercial em 1º de agosto de 2016 e até a presente data não saíram do papel conforme é admitido em reunião realizada em 18 de agosto de 2017. E a própria empresa reconhece que não tem mais condições de levar a cabo o empreendimento. A grande questão de fundo na instrução desse processo é o chamado que está sendo chamado de conciliação. Fazer uma análise do que já foi empreendido pela empresa como tem algum valor à própria obtenção do licenciamento ambiental e, em contrapartida, a União avaliaria a possibilidade de não executar as garantias. Então, esse processo de conciliação que é a grande discussão que a instrução do processo ora em julgamento não põe óbvio em continuar essa discussão com a conciliação. Foi até o motivo pelo qual recebendo insistentemente o apelo da empresa para que retirasse de pauta, mas tendo em vista que esse julgamento não vai pôr óbvio a continuação das discussões e das tratativas aqui com o Anel, a gente não vê impedimento em seguir com esse processo até porque ele é importante para o leilão que vai ser realizado dia 15 de dezembro. Então, a concessionária na manifestação ao termo de intimação não apresentou qualquer proposta ou plano de recuperação para regularizar a falha das transgressões, limitou-se a defender que concluíra parte substancial de suas obrigações prévias à execução das obras e que aplicar a penalidade de caducidade nesse caso era medida extrema, precipitada e com consequências que não atendiam o interesse público. Então, com relação à falha e à transgressão a transmissora alegou que o projeto básico do empreendimento encontrava-se parcialmente aprovado nos termos da Carta do Operador Nacional do Sistema Elétrico de número 665 de 30 de outubro de 2014 e as exigências pendentes se referiam apenas ao projeto executivo. Que as etapas de negociação das condições contratuais para a assinatura dos contratos de compartilhamento de instalações com a Eletronorte e a Taesa teriam sido concluídas que os CCIs ainda não tinham sido assinados em razão de diversas entradas ambientais. Em relação ao Eletronorte acrescentou que em 29 de julho de 2014 tinha sido assinado o contrato de ressarcimento de custos de verificação de conformidade de projetos e atividades correlatas que de acordo com a concessionária era o CCI. Que as empresas para realizar o serviço de investigação do solo tinham sido contratadas que os canteiros das obras tinham sido definidos e com exceção dos fechos 1 e 2 estavam em fase final de negociação com os proprietários e que o cumprimento ao cronograma fora impactado em razão da situação financeira da transmissora e da controladora Isolux. Sobre o item A a fiscalização da ANEL observou que a transmissora afirmara na manifestação o termo de estimação que o projeto básico do empreimento estava parcialmente aprovado pela ANS apesar de discordar do parecer do operador. Verifica-se que a carta citada pela concessionária para embasar esse argumento é de outubro de 14 o que denota que não houve avanço nas tratativas com o ANS desde então. Segundo a SFE até esta data o projeto básico do empreendimento não foi aprovado pelo ANS nem pela ANEL e não há qualquer evolução no processo para resolver o assunto. Quanto ao item B a concessionária confirmou que os CCIs com a Eletronorte e com a TAESA não foram assinados constantemente apontado pelo relatório de fralhas e transgressões número 1 2017 que a SFE destacou que o contrato de ressarcimento dos custos de verificação de conformidade de projetos e atividades correlatas assinado com a Eletronorte em 29 de julho de 2014 não era CCI diferentemente do sustentado pela transmissora do CCI se trata de contratos específicos de modelo consta no anexo edital de leilão número 1 2013 e que se faz com intervenência do ANS e segundo a fiscalização contrato de ressarcimento dos custos de verificação de conformidade de projetos e atividades correlatas citado pela concessionária por sua vez em nada se assemelha ao CCI que objetivava estabelecer os procedimentos técnicos operacionais e as responsabilidades comerciais e civis para regular o compartilhamento das instalações entre concessionários quanto aos itens C e D alegação da transmissora de que tinha sido contratadas empresas para realização dos serviços de investigação dos solos e que os canteiros de obras tinham sido definidos e com exceção dos trechos 1 e 2 estavam em fase final de negociação com os proprietários entende-se que não representam avanços relevantes quanto a mobilização de equipe de campo ou ativação de canteiro de obras em relação ao item E a concessionária não contestou a paralisação da execução das obras do seu empreendimento apenas relatou o cumprimento ao cronograma e foi impactado pela situação financeira da concessionária e da controladora sobre o apontado na fala e transgressão a transmissora não contestou que estava com dificuldades financeiras e destacou que tal dificuldade decorria dos impactos de outras concessionárias do grupo controlado por Isolux que essas concessionárias sofreram esse impacto em razão das exigências extraordinárias feitas pelos órgãos ambientais a concessionária destacou que a recente recusa da NEL de acatar o pedido de equilíbrio econômico-financeiro da linhas do Xingu e da linhas de Macapá era determinante para abalar a situação financeira da transmissora e tornava impossível a capacitação de recursos para a obra a esse respeito acompanho esse entendimento manifestado pela SFE expresso na exposição de motivos ao termo de intimação de que não é possível vincular a solução de problemas financeiros da concessão da linha de Itacaiunas com o peito da LXTE e da LMTE de equilíbrio econômico-financeiro de seus contratos uma vez que conforme a cláusula quarta do contrato de concessão número 12 a prestação do serviço de transmissão é de inteira responsabilidade da transmissora sendo sua competência captar aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação do serviço diante do exposto conclui-se que a concessionária não apresentou elementos para descaracterizar as evidências originadas na fiscalização e nas ações preventivas realizadas pelo ANEL nas quais foi verificado que a linha de Itacaiunas não possui recursos financeiros para iniciar e dar continuidade às obras referentes ao contrato de concessão número 12 de 2013 o que caracteriza a interrupção da prestação do serviço público de transmissão ademais a transmissora não apresentou o plano de recuperação para retomar a execução do empreendimento e mesmo sendo cientificada por meio de termos de estimação ainda não regularizou a situação quanto ao pleito de apresentação de um termo de compromisso para a sessão a título não oneroso de todo o ativo já desenvolvido no projeto que ocorria de forma não onerosa mediante o adiamento da execução da garantia de fiel cumprimento até que seja apurada a valoração dos danos causados dos benefícios concedidos dessa solução para o sistema Procuradoria Federal no despacho 822 acompanhou as conclusões do parecer 452 pela inexistência de respaldo legal para não aceitar o termo de compromisso proposto pela LTE e assim se pronuncia a Procuradoria que considerando a ausência de previsão normativa específica que autorize a transação compensação a possibilidade de aceitação como dação em pagamento dos ativos oferecidos pela LTE para efeito de dedução do valor de crédito de titularidade da ANEL originando do inadimplamento contratual da requerente assegurando por garantia de fiel cumprimento constata-se a fragilidade jurídica da pretensão de celebrar o termo de compromisso nos termos propostos pela LTE ao se aplicar por analogia à disciplina legal dos créditos de natureza tributária bom como conclusão constata-se que nos autos que a LTE descumpriu as causas contratuais afrontando o que estabelece o inciso quarto do artigo 31 da lei 8987 de 95 entende-se que o descumprimento da causas contratuais e as demais falhas e transgressões apontadas no relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão e ao termo de intimação número 117 bem como a ausência de evidência de evolução das obras de execução de empreendimento concedido basta para caracterizar a caducidade da concessão com o objeto do contrato de concessão número 12 de 2013 nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95 frisa-se que o descumprimento a causas contratuais foi suficientemente detalhado no relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão em atendimento ao parágrafo 3 do artigo 38 da lei 8987 de 95 e conforme estabelecido na letra C do parágrafo 1 do artigo 2 da resolução 63 compete então ao poder concedente por recomendação do anel declarar a caducidade da concessão ao analisar o tema em processo semelhante a procuradoria federal do anel por meio do parecer 707 de 26 de outubro de 15 recomendou o encaminhamento do processo de caducidade para o ministério de minas e energia órgão da união responsável por viabilizar a decisão final acerca da extinção do contrato ser tomada pelo poder concedente então dessa forma nos autos do processo deve ser enviado ao MME com a recomendação de caducidade bom a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo número 48500004780 2016 dígito 28 voto por encaminhar o processo ao ministério de minas e energia propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão número 12 de 2013 celebrado em 1º de agosto de 2013 nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95 sem projuízo de outras culminações previstas na legislação e no contrato de concessão e determinar que a SCT adotar as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento e aí vai ser instaurado o processo e essa discussão da conciliação que é o ambiente adequado nesse processo ela pode prosperar as tratativas com a coagência é o voto e aqui senhores diretores a gente está tratando de dois processos então esse aqui é o da LITE e eu fiz um perdão eu preciso de um esclarecimento só um segundo ah claro e eu fiz um outro voto guardando as terminações para cada empresa que é o da LLTE que é o da linhas de laranjal transmissora e o voto é igualzinho só que repercutindo as especificidades o número de autos de infração de relatório de infraestruturação da empresa então só vou ler aqui o dispositivo do outro que na realidade estaria aprovando dois votos então no voto da LLTE também a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no voto 48500001020 barra 2017 dos 40 voto por caminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia propondo a declaração da caducidade de contrato de concessão número 4 2015 celebrado em 5 de maio de 2015 nos termos do artigo 38 da lei 8987 sem prejuízo de outras combinações e da mesma forma determinar a SCT adotar as providências relativas da execução da garantia de fiel cumprimento que vai permitir a superintendência então instaurar processo para tratar da execução das garantias é o encaminhamento senhor diretores senhor diretor só um esclarecimento só para dizer que eu estou representando aqui apenas Itacayunas queria deixar registrado que eu não represento mais a linha de Laranjal obrigado em discussão eu não entendi bem porque esse o item 18 ah tá no mesmo no mesmo item 18 são os dois são os dois quer dizer você fez o voto ia ficar confuso toda hora repercutir de um e de outro eu optei por fazer até porque são processos distintos eu vou dar voto para o processo mas no mérito é assim é o mesmo encaminhamento só uma observação a proposta foi feita só em um dos processos né exato agora a proposta de conciliação está só na linha de Itacayunas que é a parte final do voto aí a gente não aproveita na linha de Laranjal em discussão então bem primeiro eu quero concordar com o representante da empresa que fez a sustentação oral de que certamente a alternativa mais desejável aqui seria mesmo a transferência de controle ou seja uma solução de mercado de fato a caducidade não é a nossa alternativa preferencial mas não pode ser a qualquer tempo esse assunto eu mesmo tive a oportunidade de fazer várias interrupções com a empresa há mais de um ano que ela tem sinalizado e nós temos no nosso acompanhamento do processo também identificado a dificuldade de seguir investindo pelas razões que conhecemos e buscando uma solução da transferência do controle isso não foi viabilizado nós de fato mais do que concordamos nós até incentivamos essa busca porque certamente seria a melhor solução para todos porque se conseguíssemos prevalecer aquilo que foi contratado ainda com algum atraso entregar o que foi contratado era a nossa solução preferencial isso não tendo sido possível eu acredito que a cada dia que passa essa dificuldade é maior por razões óbvias outros leilões estão sendo realizados em condições diferentes então não é não é simples essa solução portanto eu acho que a ANEL aguardou no limite do que podia aguardar essa solução ela não tendo acontecido não nos resta outra alternativa que não caminhar com esse processo também confesso que tem uma certa frustração de não poder no âmbito do processo ter uma solução mais que possa conciliar o interesse público e essa questão por falta de uma previsão normativa de ter essa rescisão do contrato de uma forma mais vamos dizer assim amigável mas entendi que o que o relator considera é que não está de todo descartada essa possibilidade na etapa da execução da garantia de aplicação de outras eventuais sanções isso ainda poderá eventualmente ser tratado mas o que nós precisamos de pronto é resolver a questão da outorga porque esse empreendimento precisa e ele precisa ser contemplado com os ajustes que foram necessários nos próximos leilões então eu acho que o encaminhamento aqui o que remanesce é esse encaminhamento da proposta ao ministério da caducidade da concessão mas e o Romero eu sinto da empresa assim a grande frustração pelo fato do relator não ter dado maior oportunidade para avançar na questão da conciliação mas é o que eu dizia aqui no debate essa possibilidade não está exaurida o encaminhamento assim a destinação adequada é dentro do processo das garantias então vocês vão terem toda oportunidade de introduzir e avançar nessa discussão tanto é que a gente já fez diversas vezes e os senhores devem se recordar em processo de eólica usinas eólicas que tem termos de intimação que tem execução de garantias e algumas vezes no processo da execução que a gente faz essa análise que é o meio adequado e aqui não prejudica o sistema que nós temos leilões tem o planejamento as coisas tem que avançar e aqui André uma outra coisa talvez aqui talvez coubesse aqui ainda que na linha A da sua proposta de encaminhamento tem sempre prejuízo de outras combinações previstas na legislação de contratos mas como você orienta na linha B a execução da garantia talvez talvez aqui coubesse e proposta de outras penalidades eventualmente cabível pelo contrato de concessão assim porque a área a área de concessão entendendo que vai caminhar com a execução da garantia e eventualmente propor alguma outra sanção tipo proibir contratar com a administração que é o que nós temos feito em outros processos não é deliberando isso mas é orientando a área que extrua o processo não é isso exato ok então sobre a possibilidade de conciliação ou pelo menos da possibilidade de proposta de conciliação na fase do processo para execução de garantia do seu cumprimento o funcionário pedirei que fosse registrado no voto pelo menos essa possibilidade ok feita a sua consideração bem aí fica a critério do diretor no voto na decisão não no processo da linha de Itacayunas quando a gente aborda essa proposta eu faço uma oração adicional colocando que ela deve ser melhor explorada no processo da execução das garantias não tem problema incorporo essa observação em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclamo portanto que a diretoria decidiu por encaminhar o processo ao ministério de minas e energia propondo a declaração de catucidade do contrato de concessão número 12 2003 anel celebrado em 1º de agosto de 2003 nos termos do artigo 38 da lei 898795 sem previsto de outras combinações previstas na legislação e no contrato de concessão também decidiu por determinar a SCT que adote as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento e que instrua o processo com vista a eventuais aplicações outras sanções previstas no contrato aí o outro processo não está aqui como é que é é igual é só mudo o número do contrato de concessão o meu então número 4 contrato de concessão 4 de 2015 então vou proclamar também para um restador do outro também então encaminhar também o processo da linha de transmissão como é que é o nome do outro linha de linha de laranjal transmissora de energia processo da linha de laranjal transmissora de energia ao ministério de minas e energia propondo também a declaração de caducidade do contrato de concessão número 04 2015 anel celebrado imagino que na outra data ou é na mesma data bem não é relevante aqui o contrato 04 2015 anel nos termos do artigo 25 de maio de 2015 nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95 sem prejuízo também de outras combinações previstas na legislação do contrato de concessão e também para esse contrato determinar a SCT que adote as providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento e a instrução do processo com aplicação de eventuais outras penalidades previstas no contrato próximo item